Salmo 52 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão, sei lá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes, sei lá. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo, Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes, confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos.